Música A FURB e a Prefeitura de Pomerode assinaram um convênio para estudos de implantação de áreas de lazer no município que futuramente serão geridas pela iniciativa privada. É o projeto Cidade, Rio e Vitalidade, diretrizes para a estruturação de parques no município de Pomerode. O Pomerode está carente, se nós formos ver, nós temos questões de praça, nós temos uma praça um pouco maior onde as pessoas podem ter uma convivência comunitária e as outras são um pouco menores. E nós identificamos, e isso é uma aspiração do povo de Pomerode para que nós tenhamos parques, para que nós tenhamos locais de convivência. Um dos locais que os técnicos da FURB estão avaliando é na Lagoa do Vegue, no bairro Pomerode Fundos. A 5 quilômetros do centro do município, com aproximadamente 120 mil metros quadrados. Anos atrás, o local recebia famílias, principalmente no verão, para se refrescar. Para o futuro parque, a Prefeitura avista vários atrativos. Então, nós temos, por exemplo, da casa em Chaimel, a própria casa pode ser um objeto de estudo, de arquitetura, ou até mesmo de visitação e contemplação, preservando a cultura dos primeiros imigrantes que chegaram em nossa cidade. Nós temos a potencialidade de oferecer o passeio no lago, com pedalinhos. Nós temos a potencialidade de criar trilhas sensoriais, onde o visitante vai poder explorar, por exemplo, de forma descalça, uma caminhada dentro de um trilho, de uma trilha dentro da água. Pode circular ao redor do parque, através dos decks, que fazem uma interação com a própria lagoa. Nós podemos ter arborismo, nós podemos ter a oferta de gastronomia aqui dentro do parque. A outra área que os técnicos da FURB estão avaliando fica nesse terreno privado, com aproximadamente 270 mil metros quadrados no centro da cidade. Seria o futuro Parque Linear do Rio do Texto, com muitas possibilidades de uso. É um parque que a gente vai poder oferecer, da mesma forma, uma gastronomia dentro desse local. Potencialidades para caminhadas, eventos esportivos, dada a dimensão desse parque. A gente vai poder oferecer um espaço público para shows, eventualmente. Então, existe uma infinidade de potencialidades e que cabe agora, no desenvolvimento do projeto, a gente descobrir aquilo que é de interesse do município e do turista que vem conhecer o município de Pomerode. Entre as etapas do trabalho realizado pela FURB estão levantamento de dados, diagnóstico urbanístico, um plano geral de estratégias de ação e a entrega final do projeto. Arquitetos, engenheiros e advogado fazem parte da equipe multidisciplinar. A gente procura sempre incluir alunos como estagiários, egressos da FURB como profissionais parceiros também, sempre trabalhando em estreita proximidade com os técnicos da prefeitura, para que, a partir das informações da realidade da região e da área escolhida, a gente possa oferecer a melhor solução, realmente. Melhor desenho, considerando a questão ambiental, considerando a questão paisagística, do clima, as melhores práticas de espaços públicos e parques do Brasil e do mundo, e possa ajudar a Pomerode a continuar sendo uma referência nacional, que é em termos de qualidade. O trabalho de análise desses locais já iniciou e tem a previsão de término no meio do ano. Ainda em 2020, esse projeto vai ser apresentado para a comunidade, vai ser discutido e vai ser validado para o prazo que a prefeitura definir, e lançar o edital de licitação desse espaço para a iniciativa privada, ainda em 2020. Mas a cronograma final, quem vai determinar é o prefeito, a prefeitura e a equipe técnica, e no melhor momento possível. O estudo para a criação de áreas de lazer é apenas um dos trabalhos que a FURB realiza em parceria com as prefeituras da região, como é o caso de Pomerode. Vários projetos que são feitos em convênio com a prefeitura e a FURB, e também viemos nos colocar à disposição na nossa missão de ser uma universidade regional, não é só de Blumenau, é de toda a região, buscando qual é a demanda da prefeitura, da gestão, que nós podemos colaborar. Dessa forma nós colaboramos com a gestão, mas também é importante para a FURB trabalhar em projetos aplicados que os nossos estudantes e estudantes da região possam estar trabalhando.